Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, o canal Dicas da Aline E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu presente de Aline Alguns presentinhos que eu ganhei hoje E o foco desse vídeo, esse ovo daqui da Capricho Então já deixa lá, gente, pergunte lá, então vamos começar Gente, foi muito difícil de encontrar isso Assim, a minha mãe foi tipo um assalho Faz muito tempo que eu tava querendo Teve um dia, a minha mãe falou, ela tinha lá na Cacau Show E ela esqueceu de falar que era pra reservar Aí quando ela foi soltar, não tinha mais, gente, tá muito difícil Tá muito difícil Tem pessoa que tá... Gente, é o meu gato que tá ali Aí, gente, só que um gatinho querendo aparecer no vídeo Fica aí Aí, gente, foi muito difícil de encontrar Você vai ter uma banha agora na hora do vídeo, daí vai, tá uma vergonha Aí, gente, olha, eu vou abrir primeiro esse e depois eu mostrar essas coisas Vamos lá Você quer? Eu acho que o meu gato quer Gente, também vem do kit É só isso daqui, separado Esse aqui é chocolate Gente, também vem separado Que lindo você quer, né? Aí vem o meu kit, assim Vem esse daqui que é a barrinha de chocolate, o leite e castanhas Delícia Que lindo, gente Vou mostrar o meu gato pra vocês E vem uma bolsa térmica Olha que linda Então eu vou usar Gente, eu não sei o que o meu gato quer aqui, tá? Não sei porquê Mas deixa ele aqui, né? Ou ele vai ficar atrapalhando o vídeo aqui no tripé Olha que lindo Vem cá, meu marco Gente, ele tá funcionando aqui no meu presente Olha, ele enfiou a cara no presente, gente Meu gato é muito louco Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Com a iluminação, né? Bem melhor Olha É muito lindo A caixa, olha, gente Aqui mostra os pincéis Aí eu vou mostrando pra vocês E falando que eles Porque cada pincel faz uma coisa É... Ai, gente Ai, que fofo Olha, gente, que lindo Olha Os ovos, eles são de recheio de morango Vou mostrar pra vocês Ai, porque ele faz barulho Vou mostrar pra vocês, olha É assim O recheio é muito bom de morango É muito bom Aprovado Gente, é bem bonito Olha, esse daqui é uma tampa do potinho Olha Que fofo E aqui os pincéis Olha que lindo Gente, coisa linda Esse daqui é pra passar pó, sabe? Pó Sabe, essas coisas Pó O que eu tô vendo aqui Pó E também eu acho que é pra blush Talvez Ou será que tem? É, eu acho que é pra pó e blush Pó e blush, olha que lindo E, gente, esse daqui maior Tá escrito capricho e cacau show Os menores não estão escrito cacau show Mas olha que lindo É um rosinho É muito fofo Esse daqui é pra passar base Assim, passar base Espalhar Olha Esse daqui é pra sombra Esse daqui é pra delineador Delineador, gente Né? E esse daqui é pra lábios Delineador e lábios Gente, é muito lindo esse kit Olha Que fofo, gente Adorei Agora eu vou mostrar rapidinho As coisinhas que eu ganhei hoje Gente, olha Eu ganhei no celular Olha, gente, que lindo Eu peguei essa capinha Vou tirar aqui pra vocês verem Esse daqui é o J7 Metalizado Tem o Prime e o Normal Olha Tem o Prime Metalizado e o Normal Eu peguei o Metalizado E ele é dourado Lindo Ele é dentro Deixa eu entrar aqui mais bem Eu comprei essa capinha Eita Lindo Tem Tem várias coisinhas fofas Esse daqui Minha preferida De unicórnio Que lindo, gente Esse daqui é de borracha Olha Borracha Assim Muito lindo É bem grandão Esse daqui Que é tipo um coelhinho Meio dormindo Olha Muito fofo No meu celular Fica muito lindo E é do tigrão Super fofo Achei muito lindo Ai, gente Eu também ganhei Esse daqui lindo Essa é a Melissa Da Bela e a Fera Olha que linda, gente É preta e prata Muito linda Tem cheiro muito bom A Melissa tem um cheiro bom, gente Olha É uma rosa Da Bela e a Fera Lindíssima Gente, eu fui no imaginário E eu comprei Um copo lindo E eu comprei Comprei Um copo igual Pra dar pra uma amiga minha Muito especial Porque eu vou pra festa dela Então eu também comprei Um igual pra ela Gente, na verdade Eu fui pra imaginário Pra comprar o presente dela Ai, eu achei Tão lindo O copo Então eu acabei comprando Um pra mim também Olha Que lindo Vocês estão achando Que ele é um normal Mas primeiro Eu vou mostrar Que tá escrito É um coração Tem bolinhas E aqui tá escrito Leva a festa Aonde for Yeah Lindo, gente Olha o canudo Adoro fazer isso, gente Olha, gente Vocês devem ficar vendo isso Uma coisa meio diferente Ó Aqui embaixo Você clica Ele pisca, gente É muito lindo E ele fica 50 segundos aceso Era muito lindo Eu descobri, né Porque eu pensei Que era pra clicar E apagar, gente Que vocês compraram desse É E fica 50 segundos aceso Muito lindo Mas depois pode apertar De novo, claro Ai, gente É muito lindo Fiquei apaixonada Por esse copo Uma coisa Pessoal Não tem minha mochila Eu não vou mostrar Minha mochila de novo Mas olha Coisa mais linda Minha mochila Linda Gente, eu comprei esses botons Pra colocar aqui Ó Eu comprei esse daqui Que veio Donald Que veio Assim, tudo É Junto Esses três Quatro É, três Gente Ai, tipo assim Eu tava olhando Assim Ai, quando que me deparo Com um unicórnio Eu tava muito procurando Um botão de unicórnio Gente Na Imaginário Eu também comprei isso Encontrei Tava Esses daqui Tava tudo grudado Mas Veio separado Unicórnio Separei Unicórnio Também tinha arco-íris Mas eu vou comprar Outro dia O arco-íris Gente A coisa mais linda Então, gente Foi esse O meu ovo E meus presentinhos Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Clique muito em gostar Se inscreva no canal Beijo Condeleza E se abraço Quintinho Tchau Tchau Tchau